Quem é mais importante, a obra de Deus ou a família? A questão sobre qual é mais importante, a obra de Deus ou a família, é um tema muito discutido nos dias de hoje. É importante destacar que ambas são importantes e têm um papel fundamental na vida de um cristão. No entanto, a Bíblia apresenta uma ênfase especial na importância da família como uma instituição divina. Desde o início da criação, a Bíblia enfatiza a importância da família como uma instituição sagrada. Quando Deus criou Adão, ele disse, Não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Gênesis capítulo 2, versículo 18 Assim, Deus criou Eva, a primeira mulher, para que Adão não ficasse sozinho. A família foi criada por Deus para ser uma fonte de apoio e ajuda mútua, e isso é algo que continua até hoje. Além disso, a Bíblia enfatiza a importância do amor e cuidado entre os membros da família. Em Efésios capítulo 5, versículo 25, a Bíblia diz, Maridos, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Isso destaca a importância do amor e cuidado que o marido deve ter com sua esposa, comparando-o com o amor que Cristo tem pela igreja. Outra passagem bíblica que enfatiza a importância da família é Provérbios capítulo 22, versículo 6, que diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso destaca a importância de criar os filhos de acordo com os valores e princípios da Bíblia, para que possam crescer e desenvolver uma forte base moral. No entanto, isso não significa que a obra de Deus seja menos importante. A Bíblia nos ensina que temos uma responsabilidade de compartilhar a mensagem do Evangelho e de trabalhar para o reino de Deus. Em Mateus 28, 19 e 20, Jesus disse aos seus discípulos, Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenham mandado. A obra de Deus é uma responsabilidade que todos os cristãos têm, e é importante lembrar que a obra de Deus pode ser feita em família. Na verdade, a família pode ser um grande apoio para aqueles que desejam servir a Deus e compartilhar a mensagem do Evangelho. A Bíblia também nos ensina que a Igreja é a família de Deus, e que os irmãos em Cristo devem se apoiar mutuamente e trabalhar juntos para o reino de Deus. Em resumo, a família e a obra de Deus são ambas importantes e devem ser valorizadas pelos cristãos. A família é uma instituição sagrada criada por Deus para ser uma fonte de apoio e cuidado, enquanto a obra de Deus é uma responsabilidade que todos os cristãos têm de compartilhar a mensagem do Evangelho e trabalhar para o reino de Deus. A Bíblia nos ensina que a família e a obra de Deus não são coisas que se opõem, mas sim complementares. A família pode ser uma fonte de apoio e incentivo para aqueles que desejam servir a Deus e compartilhar a mensagem do Evangelho. Além disso, é importante lembrar que a Igreja é a família de Deus, e que os irmãos em Cristo devem se apoiar mutuamente e trabalhar juntos para o reino de Deus. Embora a família seja uma instituição sagrada e fundamental na vida de um cristão, é importante lembrar que a obra de Deus também é uma responsabilidade que todos têm. Compartilhar a mensagem do Evangelho e trabalhar para o reino de Deus é uma tarefa importante e essencial na vida de um cristão. A Bíblia nos ensina que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Em conclusão, a Bíblia nos ensina que tanto a família quanto a obra de Deus são importantes e devem ser valorizadas pelos cristãos. A família é uma instituição sagrada criada por Deus para ser uma fonte de apoio e cuidado, enquanto a obra de Deus é uma responsabilidade que todos os cristãos têm de compartilhar a mensagem do Evangelho e trabalhar para o reino de Deus. Ambas as coisas não se opõem, mas são complementares na vida de um cristão. Por isso, devemos valorizar e cuidar tanto de nossa família quanto da obra de Deus, buscando sempre agradar a Ele e viver segundo a sua vontade. E você, ó o que você acha, quem é mais importante a obra de Deus ou a família? Deixa no comentário sua opinião. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário.